E valeu, não é? A gente vai se cuidar, não é? A gente vai se cuidar bem, não é? A gente vai se cuidar bem. E aí Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Tchau, tchau. 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 Vou dar a minha voz, deixa eu sentir. Vou dar a minha voz, vou dar a minha voz. Eu vou dar uma boa boa energia. Eu vou dar um sombra. Comprei um compaixão. Vou dar uma boa hora. Um, bom. sou terá uma boa hora. Eu vou dar um bom. Eu vou dar um Abaixão. Vou dar uma boa boa vez. Então eu vou dar um bom sombra. Eu vou fazer um bom sombra. Ei eu vou dar um bom. Certo, é um bom bom. Hum, hum. Vamos dar um bom. Devemos em um bom de você. Bom, vamos dar um bom. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. agora vamos lá. Olha só a ver como é que se você não está usando o suficiente Agora, a ver se eu não estou usando o que é que você está usando A ver que você está usando o que é que você está usando o que é que é? Agora, você está usando o que é que é isso que você está usando o que você vai usar? Para o botão de água. Abre a boca de água. Abre a boca de água. Agora, o tempo é melhor. Abre a água. Abre a água. . 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 Apesar, o pessoal precisa se levantar. Esse semana, o médico, ele é um dos pacientes de usar o óleo. Eu acho que ele há pouco fazer. tämä semana. Hu, o Baseio é um dos pacientes de estar em casa. Mas isso é legal. Há um descanso quando ele está a ser em casa. Jado em casa quando ele está em casa. Ele ainda está em casa. você é bom só a hora de que o número é a hora de que a hora de que o número é já estamosthinking já estamos fazendo um dia está na semana já estamos fazendo um dia a hora de que o número é então está bem é muito grave é muito grave é que necessitamos ou seja, você está tudo bem a hora de que o número é também não pode. Acho que não pode ser mais fácil de água. Bem, como se fosse de água, melhor que não foi. Apenas que a gente se ajusta, o que a gente se ajusta. E aí, a gente não pode ir. Apenas. Apenas o chão. Apenas está bem. Hoje em dia, a gente se ajusta de 2 colas, mas por que eu vou ser de 1 colas? No dia em dia não se ajusta de 2 colas. Ele não mandado para subir porta. Para estar em breve, se eu tenho uma manja de banho casa. Não dá um sóandom à loja de banho, então é um pouco de banho para não se sentir bem. Então é uma manja de banho de banho. Para ir para o Banho de banho em que você twee bota. Uma pessoa que está sofrendo antes que eu ia com um ped respiratory. Qu Texas vai fazer um banho. Quando a banho de banho em que você está sofrendo, está muito calor. Mas para ir para o Banho de banho. Então, a manja de banho antes que você está tomando. Ainda não vai mais se montar. Porém, minha mãe vai ficar com as amortiza. Sim, mas eu sei que o dia tem que se montar na minha mão, mas ele não vai precisar. Então, você vai ficar com ele? Eu vou falar com ele. Isso é bom, Ainda não? Eu acho que a minha mão é muito bem, a mão de casa, você tem que se sentirem, Também não pode ser? Também não pode ser? Não pode ser? A mão de casa já tem um problema, isso também tem que se sentirem. Sim, não pode ser mais de uma mão. É só que eu tenho? Ele está apenas bem fechando, que não é tão fechando. A parede meio pequeno. A parede de mão em casa. Mas em que a 방송 dele tem pena ter duas vezes. A parede de mão em casa sem-fim. A parede de mão em casa. Esse, o menor é. Uma taxa. Cause ele é lento. Se lenta forma, ela vai pegar seu tamanho. Agora, se ele é lento. Se lenta errou, ele vai pegar seu tamanho. Se lenta vai pegar seu tamanho. Olha lá. E aguardou o máximo. É, mamá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.